Em 2020 tivemos a terceira temporada de Damash e agora em 2022 finalmente teremos a quarta temporada do anime Então hoje nesse vídeo vamos falar sobre a data de lançamento da quarta temporada e a quantidade de episódios que o anime terá Antes de começar, se você for novo por aqui, já deixa o like e se inscreve aí para estar ajudando o canal Para mim sempre estar aqui a cada dia com vocês trazendo várias informações sobre vários animes Bom, sem muita enrolação, através de um vídeo promocional foi revelada a data de lançamento do anime Então Dungeon Nittida está previsto para estrear na plataforma de streaming da Crush Roll no dia 22 de junho de 2022 E também com esse vídeo promocional revelaram a End e a Opening Quem cantará a Opening será a banda Sazono Hanna e a End será a cantora Saori Nahami Bom, agora a quantidade de episódios que essa quarta temporada terá será de 22 episódios que serão transmitidos em duas partes de 11 episódios por parte Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Quando tiver mais informações sobre vários animes da temporada já trago aqui para vocês Bom, até mais pessoal, fui!